Deus Cristo, queridos irmãos, nós vamos continuar com o tema Manifestando o Reino de Deus. O Reino de Deus, ele não é um conceito. Deus diz, seja feita na terra como no céu. O propósito de Deus é que aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário seja transformado em herança. Imagine que você, a vida inteira, acumula um dinheiro para os teus filhos, então a maior alegria é que eles usufruem isso. Então Jesus na cruz nos libertou da doença, nos libertou dos demônios, nos libertou da nossa carne, do pecado. Ele nos deu uma vida abundante. Agora a alegria dele é ver isto operando o efeito da sua morte e ressurreição, destruindo os efeitos da queda. Porque pela desobediência de Adão e Eva, o que nós vemos aí é o quê? Morte, sofrimento, angústia. Todos os efeitos da queda estão aí, o mundo jaz o maligno. Então a alegria de Jesus ao morrer e ressuscitar e enviar o Espírito Santo é ver uma igreja agora que executa os efeitos do Calvário, que manifesta o reino de Deus, que traz resultados visíveis da sua morte e ressurreição. Aí a sua morte e ressurreição não foi em vão. Porque se ele sofreu, apanhou para você ser curado, a alegria dele é você impor as mãos e a pessoa ser curada. Então essa manifestação, ela honra o sacrifício de Cristo e ela mostra a utilidade do sacrifício de Cristo. Porque ele não morreu à toa, ele morreu com o propósito de que essa herança acontecesse na vida das pessoas. Por quê? Porque há uma necessidade. O ser humano desde a queda enfermou, tem problema financeiro, emocional, conjugal, sexual, familiar, todas as áreas. Então agora, aquele que não se conforma, renova sua mente, se enche no Espírito Santo, é como Moisés, que entende a mente de Deus. Aquele povo está cativo no Egito, mas não é a vontade de Deus. Aquele povo está amassando barro para faraó, mas não é a vontade de Deus. Aí Moisés anda com Deus e fala assim, peraí, Deus quer libertá-los. E vai lá, não fica no quer libertá-los, vai lá, toma uma atitude, guerreia com o faraó, tira aquele povo. Então o que nós vemos hoje é isso, irmãos. Que o que Deus quer é que o reino de Deus seja manifesto na Terra. Porque se você chegar numa igreja e falar assim, irmãos, quem é que crê em cura divina aqui? Aí alguns dizem, ah, a cura divina já passou. Ou você levanta a mão e fala, pastor, eu creio na cura divina. Esse eu creio e não creio não resolve muitas coisas. Porque o que importa é que os doentes sejam curados. Essa questão teológica e divagação mental, tipo, eu creio, eu não creio. Ah, eu acho que o cristão prospera. Eu acho que o cristão... Não, isso não importa. Isso é um bom começo, você ter a sua mente renovada e ter um bom conceito. Mas esse conceito não se transforma em atitude. História não se transforma em algo palpável? É verdade, é. É história, né? É história. Vamos lá. Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Ó, né? Também os demônios creem e estremecem. Ah, você crê que Deus existe? Não tem demônio ateu. Ele está falando que os demônios não são ateus. Sabem que nenhum demônio é ateu? Não existe demônio ateu. Todos os demônios sabem que Deus existe, creem que Deus existe, mas não obedecem, não transformam essa crença em atitude. Então, não adianta, irmãos, uma profissão de fé religiosa, sabe? Eu creio e eu digo com a minha boca que eu creio, mas o meu coração não toma realmente isso como uma responsabilidade e atitude. Aí, ele diz, a fé sem obras é morta. O que estamos vendo aqui é, vocês creem? Há muitas pessoas que dizem que crer em Deus é o suficiente para ir para o céu. Não é verdade. Crer em Deus é um bom começo. É melhor crer em Deus que ser ateu. Já está um passo à frente. Crer em Deus é uma coisa boa. Uma pessoa que crê em Deus, ela está fazendo uma coisa boa. Mas se ela parar aí, isso não significa quase nada. Crer em Deus. Ah, que maravilha. Mas crer em Deus é crer na sua mensagem. A Bíblia diz que se você crer no pai, deve crer também no filho. João 14, 2. Então, crer em Deus é bom, mas crer no filho. Crer que o Espírito Santo está na terra através da igreja e crer que essa mensagem que ele deu é para ser praticada. Casa na rocha é aquele que ouve e pratica. Agora, ninguém vai ouvir novo convertido e praticar toda a Bíblia. Você começa com o querer praticar. Terra boa é aquele que ouve com a intenção de praticar. Aos poucos ele vai sendo transformado, vai largando o pecado, vai mudando e vai praticando cada vez mais. Mas ele ouve com a intenção de praticar. Isso é terra boa. Né? Terra boa. O que vemos aqui é que do crer para tocar o coração, o novo querer, do crer para o querer e do querer para o efetuar. Deus nos dá um novo querer, um novo efetuar. Agora, a pessoa diz que crê em Deus, mas a vida dela contradiz sua confissão. Ela diz, eu creio em Deus. Aí ela vive num adultério e diz, eu sou cristão. Eu creio em Deus. Vive mentindo, mas Jesus é verdade. Crer em Deus é se envolver com essa palavra, com oração e jejum. Ganhar essa palavra. Assumir essa palavra e transformá-la em atitude histórica. Por quê? Se eu digo que creio em Deus e vivo o contrário da palavra de Deus, há uma incongruência. Como é que eu creio em Deus e não creio no que Ele diz? Como é que eu creio em Deus e faço o contrário do que Ele diz? Eles diz, vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu vos mando? Que Senhor que eu sou? Se eu digo para fazer A, você faz B. E ainda diz, eu creio em Deus. Não, você crê de uma maneira mental, religiosa. Porque a fé religiosa, ela pensa que concordar mentalmente, por exemplo, eu digo para você o seguinte, Rosa, eu quero que você, hoje, não vá trabalhar, houve um incêndio aí na sua vizinhança, tem várias crianças que foram machucadas e queimadas, eu quero que você compre gás com esse dinheiro aqui, que você cuide dessas crianças, dê o soro para elas, veja se realmente analise, coloca tudo no papel, se o posto está indo lá, traga todo o relatório para mim, e ela diz assim, o que você falou é bom, isso é um bom propósito, isso que você falou foi uma boa ideia, e eu concordo que isto é o melhor caminho. e aí liga a televisão e fica o dia inteiro em casa, ela creu, concordou, mas na verdade, é uma espécie de esquizofrenia, quando eu creio com a minha mente, com a minha boca, eu confesso, mas não faço aquilo, é que nem eu dizer para uma pessoa assim, ei, tua casa está pegando fogo, ela fala, obrigado por avisar, gostei da entonação da voz, do jeito que você falou, tua casa, legal gente, você falou, eu gostei, a pessoa está com a minha mental, porque se ela te levar a sério, ela vai correndo lá pagar, ela ir correndo lá pagar, significa que ela creu, ela tomou uma atitude, então ela creu, se ela não tomou uma atitude, esse creio dela é meio paranoico, meio doido, o cristão que diz, eu sou evangélico, e faz tudo aquilo que a Bíblia proíbe, sem culpa e sem pecado, e sem se vejo com pecado, e sem querer renunciar a isso, e passa a ver ele ter misturado com o mundanismo, o anjo chega lá e fala, essa ideia vai ser destruída, ele fala, valeu anjo, fala para Deus que ele é o cara, eu amo Deus de paixão, vai lá o anjo e diz, olha, mas de Sodoma não sai não, ué, então o que vemos hoje é uma confissão, contraditada, pelas escolhas, eu digo que eu amo a Deus, e namoro com o capeta, eu digo que Deus é meu Senhor, e faço a vontade do capeta, então ele diz aqui, você disse que crê em Deus, opa, mas, de que vale isso, os demônios também creem, e eles estão condenados, porque eles creem, mas não obedecem, então além de crer, é preciso o que, amados, João 1,12, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, além de crer, é preciso receber, tem muita gente que se pergunta, você crê em Deus? Creio, sabia que Deus enviou Jesus, e quem receber Jesus no coração, e ter um novo nascimento, será salvo? Não, 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 já tem minha religião, desde que eu nasci, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, a gente já nasce automaticamente, nessa religião, não, ei, se você crê em Deus, Deus diz que nessa, dispensação, tem que receber o filho, se você não receber o filho, não se comprometer com o filho, você não crê em Deus, porque crer em Deus, é receber o seu filho, e viver essa palavra, ele diz, não, crer em Deus, é para ele dizer assim, ó, eu creio em Deus, não, 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 se você crê em Deus, você vai fazer, o que ele, ele enviou Jesus, Jesus morreu, ressuscitou, enviou o Espírito Santo, e através da igreja, está dizendo, se conciliem com Deus, recebam o Senhor Jesus, arrepentem dos seus pecados, isso é crer em Deus, crer em Deus, é crer na sua mensagem, a ponto de, se envolver, e praticar, menos do que isso, é religião morta, morte na panela, então, crer é bom, mas não é o suficiente, é preciso receber, e além de receber, vamos ver 2 Coríntios, capítulo 6, imagine que o teu coração, é como um castelo, de mil cômodos, ninguém recebe Jesus, e de uma hora para a outra, está totalmente entregue a Jesus, nós temos, manias, traumas, ponto de vista, hábitos, costumes, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 e 13, depois que você recebe Jesus, você começa um processo, que chama-se, você começa a se entregar, você o recebe, e o Espírito Santo, vai trabalhar, para você se entregar, e isso irmãos, não é 0,100, é aos poucos, você vai se entregando, e ele vai te mudando, te transformando, te libertando, ele diz no Salmo 119,32, quando o Senhor libertar o meu coração, aí eu vou praticar a tua vontade, eu vou andar nos teus caminhos, então, existe uma coisa assim, o ser humano, ele chega na igreja, recebeu Jesus, e ele lê a Bíblia, mas tudo nele, contradita a Bíblia, porque, aquilo que a Bíblia diz que é ruim, ele acha gostoso, a carne dele acha gostoso, ele é carnal, aquilo que a Bíblia diz que é bom, ele acha chato e monótono, então, há um conflito, há um conflito, por quê? tudo começa assim, irmãos, você vai renovar a sua mente, mas a sua carne está ali, contraditando o tempo todo, é uma guerra, então, você começa o processo de entrega, você começa no processo de entrega, pensando o contrário da Bíblia, sentindo o contrário da Bíblia, e vendo o contrário da Bíblia, a Bíblia diz que você está curado, o teu corpo diz que você está doente, a Bíblia diz que você é próspero, você vê a tua conta da vontade, você está endividado, só um pouquinho, amém? Então, o que vemos é, sem dúvida, amados, sem dúvida, que, quando você recebe o Senhor, o Espírito vai te ajudar, o Espírito vai te ajudar, a se entregar aos poucos, você, só um pouquinho, criança, sem barulho, é lá fora, né? Então, veja só, sem, sem você entender, essa janela está fazendo muito barulho, vou desligar aqui, é, inventou de cortar grama agora, mas já, obrigado, é lá fora, né? As crianças estão obedecendo, obrigado, valeu Renato, valeu Sofia, vou ligar aqui, olha só, então, 2 Coríntios 6, versículo 12, 13, o que acontece, amados? Olha só, você recebe o Senhor, agora ele vai nos libertar interiormente, nos destravar, ó, mudar os nossos hábitos, pontos de vistas, opiniões, hábitos, ele vai nos destravar, para nós conseguir praticar, porque ninguém lê aqui, irmão, ah tá, então eu vou praticar, não, meu irmão, entre você ouvir e praticar, tem uma transformação muito grande, para você fazer aquilo com alegria, Deus vai ter que mudar primeiro o teu querer, eu estava habituado a mentir, por exemplo, eu chego na igreja, eu gosto de me sair bem mentindo, então eu mito aqui, mito aqui, agora, falem a verdade, como é que eu vou ter alegria nisso? Está todo um processo, Deus vai mudar a minha mente, arrependimento é metanoia, Deus vai mudar a minha mente, Deus vai me convencer, me converter, me transformar, mudar a minha linguagem, eu vou teimar algumas vezes, vou sofrer algumas consequências, vou sofrer, o inimigo vai me bater, tudo isso permissão de Deus, para que eu aprenda, que nem uma criança, irmão, você fala, ela ouve, você fala, ela não ouve, dá uma varada, aí ela, é assim a nossa vida, nós somos como crianças na mão do Senhor, tem a doutrina e a disciplina, quem que mais apanha? Quem mais desobedece, então tem a doutrina, se ouviu a doutrina, não precisa da disciplina, não precisa da disciplina, mas no início do processo, a nossa carne é tão rebelde, nós somos tão carnais, nós pensamos tão carnais, que tem mais disciplina do que doutrina, a gente obedece mais, por medo, do inferno, não perder a benção, do que porque a doutrina, nos convenceu, não é pela doutrina, no início do processo, é vara, 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 depois começa, a virar adolescente espiritual, já começa a mudar, e depois adulto espiritual, e aí chega um momento que diz assim, isso aqui é bom, não é só Deus que acha, eu também acho, isso aqui é o melhor caminho, que nem uma pessoa falou, um ateu falou, que adianta você crer em Deus, se você chegar lá, morrer, que nem um animal, e não tem um lado de lá, ele falou, olha, os tempos que eu recebi o Jesus, foram os melhores tempos da minha vida, depois que eu recebi Jesus, eu só melhorei, meus relacionamentos mudaram, minha saúde mudou, só pelo que eu li, e vivi, já melhorou, só, se nem existisse Deus, e o lado de lá, só pelos valores da Bíblia, só pela mudança, nos meus relacionamentos, já valeu, só que Deus existe, agora se eu chegar do lado de lá, e descobrir que Ele existe, aí que é o sério, aí que é o sério, então irmãos, a vida cristã, ela é o melhor padrão que existe, só em si, o padrão em si, porque você vivendo a palavra de Deus, você não vai querer matar, não vai querer roubar, não vai querer adulterar, não vai querer maltratar ninguém, você vai fazer boas obras, você vai orar, você vai interceder, você vai perdoar, olha que coisas maravilhosas, o padrão da palavra de Deus, ela é excelente em si, agora ainda existe Deus, a eternidade da alma, a recompensa da alma, tem muita coisa aí, agora, para Deus nos convencer, que o caminho dEle é melhor, do que aquilo que nós estávamos acostumados há anos, porque a gente chega para a igreja, e a gente está acostumado há anos, ser preocupado, aí nós vamos ter que descobrir, que isso é preocupação, é pecado, é incredulidade, é rebeldia, que a preocupação, ela é idolatria, como foi pregado lá ontem, né, pela missionária Andressa, a preocupação, ela é idolatria, quando eu estou preocupado, eu estou me dobrando, já naquele problema, dizendo, é, isso é grande, é, que eu posso fazer, isso acabou, então, a preocupação é um vício, ai, passou, eu já liguei todos os vícios, mas tem o vício da preocupação, agora, se você está habituado, irmão, você está aqui no Brasil, fala português, come comida brasileira, está há anos, de repente, você vai parar lá na Bulgária, irmãos, fala búlgaro, comida búlgara, adaptação é sofrimento, porque tudo aquilo que é novo, parece que, é como, é como se fosse uma afronta, como se fosse um ataque, como se fosse, mesmo, uma pressão, ao status quo, você está acostumado a ser assim, parece que esse é o seu natural, essa é uma agressão, agora, você vai amar, agora, você vai perdoar, agora, você vai adorar a Deus, quando a coisa fica feia, para o teu lado, é tudo inédito, é algo novo, eu nunca adorei a Deus, eu sempre fiquei preocupado, agora, você vai adorar a Deus, a pessoa vai fazer mal para você, você vai orar por ela, e perdoar ela, não, você não vai virar mesa mais, tudo isso, irmãos, é algo completamente novo, completamente, estranho a carne, isso é, violência contra a sua carne, isso aí é, bater na sua carne, porque durante muito tempo, nós fomos carnais, então, dar-se cada vez mais, ao Senhor, segundo a Coríntios 6, 12 e 13, diz assim, não estáis estritados em nós, então, Paulo está dizendo, que o relacionamento dele, não é frio, por causa dele, é por causa dos Coríntios, mas aqui, nós podemos passar para nós, como o nosso é Deus, amém? Paulo está dizendo assim, escute, olha, vocês não estão estritados em nós, mas estáis estritados, aonde, irmãos? Aonde é que o homem está ilimitado? Nos seus próprios afetos, aonde é que o irmão, aonde que está o nosso limite, irmão? no coração, aqui está o limite do homem, vocês estão limitados, nos seus próprios afetos, aí diz, agora em resposta, a todo esse amor, eu digo, como resposta, lógica, óbvia, se entreguem a Deus, então, esse se entregar, é tudo que o diabo mais teme, porque essa entrega espontânea, ela é grande sabedoria, você vir no culto, para se entregar a Deus, em níveis mais profundos, fará com que ele tenha a liberdade, de tirar todo aquele lixo emocional, todos aqueles traumas, todas aquelas informações do HD, sabe? Fazer uma formatação, então, o que o diabo faz, para substituir isso aqui? Ele cria a religião, a religião é assim, ao invés de você ir na igreja, para se entregar, você continua no mundanismo, você continua no pecado, na idolatria, mas você vai lá buscar a bênção, ou cargo, e fica o coração antigo, igual, mas você cai lá, campanha de bênção, uma bênção, uma bênção, a bênção, a bênção, a bênção, a bênção, e eu fico distraído, e se eu conseguir aquela bênção, pior, se funcionar, pior, porque aí eu falo, funcionou, vou para a próxima campanha, e aí quanto mais eu adquiro, mais eu fico empolgado, só que o meu coração, não mudou, eu estou ganhando o mundo inteiro, mas a minha alma continua perdida, então, eu fiz um voto de tolo, eu me entreguei ao Senhor, e depois voltei para a lama, a porca voltou para a lama, o cão voltou para o vômito, a pessoa diz que vai se entregar ao Senhor, se batiza nas águas, e continua com o tímido coração, e continua vendo filme de terror, e continua dançando música do mundo, e continua em fornicação e prostituição, mas ele está na igreja fazendo campanha, mas ele tem cargo, graças a Deus ele não é mais diácono, agora ele já é obreiro, ele está crescendo a hierarquia, e vocês sabem, a prova de que Deus está com ele, é que tudo que ele perde, ele está recebendo, mas Deus dá mesmo, porque Deus prometeu na sua palavra, agora isso não quer dizer salvação, olha o que Deus deu, Deus deu uma nuvem de fogo, Deus deu ali um anjo para abrir o mar, Deus deu vitória para todos eles, Deus deu, mas eles foram salvos? Não, todo aquele favor ali, não salvou, o maná caía do céu, a água saía da rocha, opa, Deus está conosco, é só o que nós queríamos, a gente quer água, sai da rocha, a gente quer dormir de noite que está meio frio, Deus coloca uma coluna de fogo, de dia, Deus é o nosso amigo, ele coloca uma nuvenzona lá assim, a gente anda, só benção, só vitória, só benção, só vitória, e anjo, e milagre, e benção, e vitória, e foram para o inferno, então hoje, o diabo distrai as pessoas com a religião, por quê? A pessoa está desempregada, endividada, aí ela vai para a igreja, campanha ele para a superidade, aí ela, opa, era isso que eu precisava, não é isso que ela precisava, o que ela precisava era se arrepender, se converter, parar de brigar em casa, parar de ser ranzis, rabugento, mudar o seu coração, qualquer momento o senhor vem, que as suas vestes sejam brancas, o azeite transbordando, que o senhor vem, e o senhor se prepara para arrebatamento, teu coração para de bater, e você sobe, não, mas o coração magoado, mundano, fazendo campanha, recebendo benção, fazendo campanha, recebendo benção, fazendo campanha, recebendo benção, e o que adianta ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma, então, aí a religião, ela passa a ser um anzol, do capeta, muito eficiente, porque é um atalho, ao invés de você se santificar, para ter a herança, você continua rebelde a Deus, você continua, sendo o filho do diabo, mas pegando o que cai da mesa, do senhor, então, a religião, ela é, uma das armas mais potentes satanássicas, quando ele se transfigura, em anjo de luz, é quando ele diz assim, olha, Deus, você está precisando disso? É isso que você precisa, mas existem necessidades encobertas, que é a necessidade de se entregar a Deus, você vai ver que a religião, ela não incentiva, um aprofundamento, um relacionamento com o senhor, a religião, ela não toca no tempo do pecado, senão ela perde dizimistas, a religião, ela cuida com o que ela fala, para não ofender ninguém, não perder aquilo ali, não perder aquele, não tocar aquele assunto, isso não pode pregar, isso não pode falar, porque o povo estando aqui, o dinheiro está caindo, o dinheiro está caindo, então, cuidado, então, a religião, ela não se preocupa com a sua alma, não está nem com a sua alma, porque ela quer o seu dinheiro, né, e o povo também, não está nem aí com a alma, o que ele quer é benção, então, o falso profeta, e o povo desconcertado, está feito aqui a religião, está feito o esquema, esse não quer nada com Deus, esse não quer nada com Deus, esse sabe como vender a benção, e esse quer comprar a benção, então, está feito o comércio gospel, o que vemos que a religião, ela é muito sutil, ela é como um gás, você entra ali, anestesia você, e você não percebe, que o tempo está passando, e você não está santificando a sua vida, a santificação, é a evidência, que você tem o Espírito do Senhor, todos aqueles que Deus salva, Ele está santificando, em Hebreus 12, diz que, todo aquele que Deus não está disciplinando, não é filho, é bastardo, Hebreus 12, fala isso, então, o que acontece com a religião, ela não te ensina a se entregar a Deus, isso não tem tônica, já recebeu Jesus, já recebeu Jesus, que é uma benção, eles partem o pressuposto, que recebeu Jesus, já é tudo o que ele devia ser, se recebeu Jesus, então, você tem que trabalhar para Deus, ganhar alma, se recebeu Jesus, então, você tem que ser abençoado, mas não, se recebeu Jesus, agora você vai, se entregar ao Senhor, agora você vai aprender, a tomar a sua cruz, e renunciar a si mesmo, quer dizer, aí começa o processo de santificação, mas isso é deletado, não precisa limitar mais profundo de comunhão com Deus, não precisa mudar a sua linguagem, a sua palavra, você pode continuar como você é, essa ideia, faz com que a pessoa perca a salvação, porque a salvação não é pelas obras, mas a salvação, nós somos salvos do pecado, para as boas obras, então, quando eu não entendo a mensagem, e não corro a carreira proposta, eu vou ser desqualificado, então, eu fui enganado, Rosa, ele diz assim, eu te salvei, agora aqui é o caminho, tá, aí chega alguém, não, caminha para cá, aí você vai, aí você perde a salvação, distraído com coisas menores, os senhores, buscai, pois o reino de Deus, sua justiça, as coisas serão acrescentadas, quando Deus disse, lá em Gênesis 1 e 2, ó, é assim, 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 a serpente veio e disse, não é B, é B, não é assim, não é assim, agora Deus vem assim, eu lhe disse assim, buscai, pois o reino de Deus, sua justiça, e as coisas serão acrescentadas, ou seja, em Lucas 14, 33 e 5, se você não colocar em segundo plano, todas as coisas, você não pode ser meu discípulo, ou seja, eu tenho uma necessidade financeira, mas o meu coração é prioridade, eu tenho necessidade de saúde, vim com dor nas costas, na igreja, mas eu tenho uma prioridade, eu não posso colocar em segundo plano, porque é idolatria, quando eu coloco a minha bênção em primeiro lugar, é idolatria, aí eu entro em contaminação de Deus, aí Deus disse, buscai, pois o reino de Deus, sua justiça, o diabo vem e disse, buscai as bênçãos, buscai cargos e posições na igreja, isso é uma outra linguagem, Paulo dizia em Galas capítulo 1, que se alguém vier e pregar outro evangelho, é amaldiçoado, então Deus dá uma diretriz, o diabo diz, não, para cá, e é uma coisa tão atraente a carne, ter tudo de Deus, sem Deus ter nada a nós, porque o nível seguro de Deus nos dar, é o nível que nós nos entregamos, aí, estamos preparados para aquilo, você vai se entregando a Deus, e Jesus vai te abençoando, isso é segurança, agora, se Deus te abençoe e você não se entrega, você está perdido, isso é muito sério, isso é muito sério demais, né, então nós vemos aqui, em resposta a isso, ele diz, se entreguem a Deus em níveis mais profundos, irmão, o culto que está ali, ó, o louvor, a mensagem, a ministração, colocando a alma em primeiro lugar, ali está o Espírito do Senhor, a primeira pregação de João Batista, arrependei-vos e convertei-vos, a primeira pregação de Jesus, arrependei-vos e convertei-vos, a primeira pregação de Pedro, em Atos 3, arrependei-vos e convertei-vos, Paulo escrevendo em Atos, diz assim, e Deus não levando em consideração o tempo da ignorância, ordena que os homens se reconciliem com Deus, se arrependam dos seus pecados, né, então nós vemos que isto é o Espírito de Deus, mas aí vem um outro evangelho, não precisa se arrepender, não precisa se converter, é só você levantar a mão, levantou, é só você se pular na água, pulou, agora vamos atrás da bênção, gente, esse evangelho é maldito, é enátema, esse evangelho tem levado multidões, para o inferno, chega do lado de lá, o Senhor diz, não te conhece, meu Deus, que perigo, né irmãos, aonde nós esperávamos que Deus estivesse falando, quem está falando, o Espírito do erro, em Mateus 24, 24, diz, cuidado nos últimos dias com os falsos profetas, cuidado com os falsos profetas, então é muito os falsos profetas, só que eles falam de uma maneira tão doce, tão querida, irmão, você está sofrendo, olha a pregação do falso profeta, você está sofrendo, venha para a campanha, traga o seu envelope, a tua vida vai mudar, está sofrendo, irmão, parece aquele panfleto de sortista e cartomante, né, você está revultos, você ouve vozes, está sofrendo, está desempregado, venha para Jesus e pare de sofrer, esse evangelho não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, venha para Jesus, se arrependa dos pecados, se converta, porque você não sabe porquê do inferno, isso que é a palavra do Senhor, mas eles pegam um evangelho gostoso para a carne, venha, sente-se iniciar condicionado, e ouça esse louvor gostoso, levante a sua mão, joga o seu envelope, pronto, agora Deus vai te abençoar, isso não, Paulo, Pedro, João não pregou isso aqui? meu Deus, que perigo, hein, então o Salmo 119, 32, diz, quando o Senhor libertar o meu coração, eu vou conseguir andar no seu caminho, aí diz o 36, então liberta o meu coração, Senhor, liberta o meu coração da cobiça, para que eu ame a tua palavra, porque ninguém nasce amando a palavra, a morte espiritual é o homem perder o interesse por Deus pela palavra, sem ser resgatado, ninguém nasce assim, ai, eu amo tanto a Deus, ele vai na igreja, por quê? ele quer conhecer alguém, quer namorar alguém, quer receber uma bençãozinha, ele vai na igreja, por quê? porque a música é legal, ele não vai por causa de Deus, entende, irmão, aí, cabe ao verdadeiro profeta, acordar essa pessoa, direcionar essa pessoa, Deus vai te abençoar, vai, só que isso não é, aqui não é lugar para ser abençoado, não, aqui é lugar para se arrepender, se converter, viu, aqui não tem culto de benção, aqui não tem culto de, de libertação, aqui não tem culto de, primícia, nem de prosperidade, o que é o que, irmão? Culto ao Senhor, não tem culto, é culto da família, ué, coloca a família, não existe culto da família, existe culto ao Senhor, não existe culto de prosperidade, o que está se cultuando ali? Ô prosperidade, culto da prosperidade, ô prosperidade, não, culto ao Senhor, não existe isso, isso é uma coisa louca, irmão, está desligado do cabeça, que é Cristo, colocou outra cabeça aqui, fizeram um transplante de cabeça, é Frankenstein, né, tira Cristo, pega aquele corpo, cola em outra cabeça, uma cabeça doida, e aí fica um evangelho doido, é, essa cabeça aí não é o Senhor, porque não bate com a Bíblia, irmão, você vai ver, não bate com a Bíblia, né, o Senhor fez um azorrague, e falou, não façam venda na minha casa, Jesus não é bipolar, Ele fala uma coisa, é para sempre, ou Ele mudou, ah, Jesus mudou, não, mas é para ajudar o grupo missionário, a gente fez um bazar, porque é para ajudar os pobres, então ajuda os pobres a fazer comércio, se Deus está com você, as ofertas vão entrar, se as ofertas vão entrar, Deus não está com você, se as ofertas espontâneas, não der, é porque Deus não está com você, você tem que inventar churrasco, você tem que inventar, é, churrasco das irmãs, meu Deus, você churrasco das irmãs, é, 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 é o bolo, é, é, é o frango assado, para o grupo missionário dos homens, é, 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 faz a coxinha, depois você vai lá e compra a coxinha, ainda, mas, isso é uma coisa do capeta, do cão, do satanás, do sarnento, porque veja, irmãos, o senhor diz, não façam comércio na minha casa, não façam venda, ele diz, eu não permito venda na minha casa, e hoje se vende bíblia, se vende coxinha, se vende no, no bazar, se vende, e aí, irmão, para que fazer culto grátis, se não dá dinheiro, vamos inventar atividade, a noite do pijama colorido, 25 reais inscrições, retiro para plantar bananeira, apenas 30 reais, essa sexta-feira teremos o culto preto e branco, você vem com a roupa preta ou branca, apenas 15, sempre inventando atividades pagas, sempre inventando atividades pagas, uma atrás da outra, e curso atrás do outro, e culto se inventando, inventando culto, isso aqui é o culto do fantasma, o culto do boxe, e vamos lá, e vamos lá, e é 15 reais inscrições, é 20 reais inscrição, grande seminário, missionário Eurides pregando para nós a palavra, e tal, apenas 35 as inscrições, é, mas o senhor diz, de graça, recebei de graça, dai, não venda a minha palavra, eu não participo, se me chamarem em um seminário que tem inscrições, eu não vou, porque não pode se vender a palavra de Deus, tem que ser grátis, tem que ser de graça, e hoje o que nós vemos, o comércio, eles estão sempre inventando, o que a gente pode inventar para tirar dinheiro do povo? Ah, inventa aí uma festa julina, fala que é, que é, não é festa junina, é julina, e não é com quentão, é com crentão, é diferente nosso, é diferente, diferente de coisa nenhuma, diferente de coisa nenhuma, isso aí é, irmão, que coisa triste, que vergonha, irmãos, que Babilônia, então o que Deus quer, é um povo que entende a vontade dele, se apronta, e pratica isso, amém, casa na rocha, Mateus 7,24, do aquele que escuta, e pratica, é casa na rocha, e para finalizar, Tiago capítulo 2, ah, passou, mas sua Bíblia, aí não dá dinheiro, tem que inventar outras coisas, se eu pregar sua Bíblia, não dá dinheiro, sabe o que tem que falar? um anjo me falou, essa noite, missionário Orídez, eu estava dormindo, um anjo falou comigo, sabe, um anjo falou comigo, você vai pegar um envelope, você crê que um anjo falou comigo, irmão, amém, amém, tudo, cego, cego, você vai pegar um envelope, 133 reais, 133 reais, você vai pôr nesse envelope, eu vou subir no monte, e todo mundo está de mal com você, familiar que não te escuta, vai ter a unidade, porque o Salmo 33 diz que, quão bom é que os irmãos vivem a união, então você está querendo, aquele teu patrão, ele está bravo com você, ele não quer te dar aumento, aquele teu parente lá, que quer dividir o lote, ele não está querendo a tua parte, mas você vai pegar esse envelope, 133 reais, o envelope da unidade, irmãos, o envelope da unidade, o anjo me falou, o anjo me deu isso aí, e você vai pôr 133 reais nesse envelope, e eu vou subir no monte, e Deus vai mudar o coração, dessas pessoas, vai ter unidade na tua casa, vai ter unidade, irmão, e o povo, é pastor, é pastor, porque é mais fácil dar 133 reais, do que se converter, aí dá os 133 reais, mas Jesus disse que a benção, ele é de graça, que nós já somos abençoados, então aí, esse aí é o outro evangelho, esse pastor é um falso, e esse povo tudo enganado, que Deus tenha misericórdia em nós, Tiago 2,14, eu sei que com essa mensagem, eu vou estar ofendendo muitas pessoas, não é minha intenção, irmãos, ofender ninguém, né, mas eu devo pregar a verdade, senão é melhor não pregar, né, irmãos, se for para ficar alisando os consertados, é melhor a gente nem colocar vídeo no YouTube, nem mandar mensagem à internet, porque se for para ficar pregando esse evangelho light, diet aí, não precisa pregar, mas se for para pregar, vamos pregar a verdade, né, com amor, Tiago 2,14, eu creio, irmãos, que se alguém está para pular num precipício, e alguém diz assim, pule, belo salto, esse não é teu amigo, amigo, ele diz, se você pular, você vai morrer, você vai se machucar, você vai para o inferno, então o verdadeiro profeta, ele será odiado, por quê? Porque ele fala a verdade, e o senhor diz, o sinal de que você é um verdadeiro profeta, é que a maioria dos carnais não vão gostar de você, mas ele diz, ai de vós, quando todos disserem bem de vocês, baterem nas costas, você é um ótimo profeta, porque esse é o falso profeta, se eu estou atacando a carne, atacando o comércio, é claro que o comércio não vai gostar, por que que mataram Jesus? Por causa do comércio, porque cala esse homem, porque enquanto esse homem estiver aqui, ele não ganha dinheiro, porque ele falou que ele é o templo, e que não tem que ter mais sacrifício, e que não tem mais, peraí, vamos matar ele, porque senão vamos tomar nosso lugar, nosso dinheiro, foi por causa de dinheiro, irmão, que mataram Jesus, o amor é o dinheiro, e a raiz de todos os males, Tiago 2,14, meus irmãos, que aproveita alguém disser que tem fé, e não tiver obras, porventura a fé pode salvá-lo? Não, essa fé é religiosa, essa fé não salva, a fé é salvífica, ela tem obras, irmãos, e se o irmão ou irmã estiverem nus, com falta de mantimento cotidiano, e algum de vocês disserem, aí de em paz, aquentai-vos, fartai-vos, que Deus te abençoe, irmão, mas se você estiver ali, e não der, isso é fé? A fé que não se transforma em atitude? Alguém está doente, você não ora por enfermos? Alguém está demoniado, você não liberta a pessoa, não expulsa o demônio, intercede por ninguém? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Então isso é a segunda parte do tema, manifestando o reino de Deus, que Deus venha nos destravar, irmãos, que nós vamos nos entregar, e nos converter de verdade, não só de boca, esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, que o nosso coração possa se converter, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.